Galera, é o seguinte, a gente vai fazer uma trolagem agora, olha a grossura dessa bomba aqui, olha a grossura, eu e o Mauro, os meninos estão tudo lá na frente, aí ele vai pegar, vai soltar, vai, ele vai acender lá embaixo da casa, onde os meninos estão, aí eu vou filmar lá de cima para ver a reação, para vocês, vocês vão ver o pulo, meu amigo, até eu vou me assustar, aqui eu sei, vou me assustar. O que é isso, o moleque, eu vou me assustar aqui, vai, ele também quer ser, vai, ele também quer ser. Vamos, filha. O que é isso? Eu aqui, ó Posso dar uma pitinha morrida Meu pai é cor, né? Também tá O bicho tá parecido em Jericó com esse cabelo, ó Aí galera, a brincadeira já começou A gente vai tentar fazer um negócio muito louco ali Espero que dê certo Isso aqui é pra encher aqueles colchão de ar Colchão de... De plástico que a gente enche com água Pra lá atrás encher e pular Tipo um pontão, tipo de peito assim dentro da... Daba Toma! Tá rico, porra Aí foi uma catarrada com... Meio quilo de catarro Meio quilo... Tchau 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 Isso vai ser esse encontro aqui no Vale de la Lua, porque é nóis que tá, se melhorar estraga, menino, olha aí a cara do Wiltonzica, Paulo Pokémon, Shellbacca, é nóis, parceirinho, é um chute. E aí está, galera, mais um dia, e olha só, Dayane do Santos! Peguei! É um peixe fora d'água! Oh my God! Oh my God! Olá! Porra do sol! Isso você só encontra aqui nas belezas do Juruá, no Vale da Lua. Vale da Lua é o lugar, o sítio onde você encontra a maior paz dentro de toda a Babilônia que é a cidade. Lugar esse de descanso nosso dos amigos, onde comungamos a Ayahuasca, passamos a pé e cantamos lindas canções ao som da natureza, a luz de uma fogueira com o brilho das estrelas no céu e a força do luar. Então vem conhecer Vale da Lua. É nóis! 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 E morreu! É nóis! É nóis! É agora o salto carpado de meu amigo Wilton Sara. Segue o canal Chafu da Rua Que você só encontra aqui os melhores lugares Melhores diversões no seu fim de semana Então é isso aí, vamos lá Daiane do Santos se preparando para o seu salto mortal Carpado agudo Com nós é assim, mano, tudo é festa, tá ligado? Grande cozinheiro, sador, pajé, abdô Fresco, gay nas horas vagas, brincadeira E é isso aí, galera Mais um dia aqui no Vale da Lua Nesse momento aqui Acabei de tomar um banho com os meninos lá no Açude Daqui a pouco a gente vai almoçar, como eu mostrei para vocês aí Nosso almoço é bistecazinha Um peixe E eu espero que vocês tenham gostado, assim, galera Porque tem coisa que não dá para a gente filmar, assim, entendeu? A emoção, assim, o que a gente passa Há coisas que não tem como a gente filmar Muitas das coisas que dá para filmar Que dá para me passar para vocês Eu filmei E eu espero que vocês estejam gostando aí do vídeo Ainda não acabou o vídeo Eu não dou certeza se a gente vai ainda no Croa Que é o lugar mais lindo Que eu estou muito, muito, muito desejando A ir lá para filmar Para mostrar para vocês Vocês que não conhecem Até mesmo quem conhece Quem já foi lá no Croa E quer relembrar Eu espero que dê para a gente ir lá Para a gente passar um tempinho lá Filmar, trazer para vocês Algumas coisas legais E é o seguinte Não esquece, galera Deixa o like aí Me ajuda aí dando like Compartilhando os vídeos, beleza? Isso é só um trabalho nosso aqui Que eu fui convidado Para vir para cá Para tomar o chá Outras coisas legais Logo mais eu volto aí com vocês Depois do almoço, beleza? Então, valeu, galera É nóis! Let's go! Vai, te embora Abuse! Zé, fica aí Zé, fica aí agora Isso é que ela já Estamos partindo aqui Não deu para filmar lá no Croa Mas fica para a próxima E logo mais eu trago para vocês A filmagem do Croa Que vai ser muito mais top também É nóis! Acompanha o final do vídeo Deixa o like É nóis Se inscreve no canal Tá bem, é nóis Deixa o que aí? Deixa o que aí? No like, tá lá Deixa o like 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 É nóis Tchau Fala aí, galera Beleza? É o seguinte, galera Vocês estavam me acompanhando aí, né? Portei um vídeo agora Que vocês já viram, né? Esse aqui já é o segundo vídeo E eu falei para vocês que seria É partir do... No mínimo em três vídeos esse, né? E é o seguinte A gente foi lá para o Vale da Lua Foi na sexta-feira Daí passamos sexta-feira O dia inteiro Que foi só de brincadeira Que foi o primeiro vídeo que eu postei Que vocês já assistiram Eu tenho certeza Se não assistirem Quer dizer, se não tiver assistido ainda Eu vou deixar o link embaixo aí Para vocês Ou então vocês procuram no meu canal E o segundo dia Que foi no sábado Que foi um dia mais Assim Mais neutro Assim Não que não teve Brincadeira Essas coisas Mas teve sim Mas foi um dia mais de trabalho Essas coisas, entendeu? E o dia de domingo Que foi um dia mais assim Tipo Espera aí Que está vindo Já? Muito obrigado Então o domingo Que a gente vinha para cá Primeiro a gente ia no Croa Entendeu? Só que não deu para a gente ir para o Croa Não deu por quê? Porque saiu tudo mais tarde O almoço saiu tarde Então não deu para a gente Fazer as coisas mais cedo Para poder ir para o Croa Obrigado Obrigado Não deu para a gente ir para o Croa Vou ficar devendo para vocês A ida do Croa Que não deu para ir Que eu queria muito sair Para poder gravar para vocês E mostrar O quão é grande a beleza Do Rio Croa Entendeu? Sem falar da biodiversidade De tudo Que é bonito lá Não deu para a gente ir para o Croa Mas Eu fico Eu deixo aqui Para vocês Alguém que vá para o Croa Depois que tenha visto esse vídeo aqui E quiser me convidar Para me ir Entendeu? Me convida galera Manda mensagem no PV Comenta aqui embaixo no vídeo Se você quer me convidar para me ir Que eu vou sim com você Entendeu? A gente conversa no PV E vê um dia Legal para a gente ir Então fica aí o convite Se você quiser me convidar Beleza? Vou ficar devendo A ida do Croa Se caso eu não consiga ir com alguém Mas com certeza eu vou dar o meu jeito De ir para mostrar para vocês E logo eu trago um vídeo muito foda Lá do Croa para vocês Beleza? Esse dele vlog não acabou Ainda não acabou Vai ter muito mais coisa Espero que vocês tenham gostado Do início desse dele vlog E vai continuando Beleza? Então é o seguinte Deixa aquele like aí Para ajudar Muito obrigado por todos os inscritos Do meu canal Fico muito feliz e agradecido Gratidão a vocês Muito obrigado De verdade E continue galera Me acompanhando Me apoiando Aqui no meu canal Porque eu só trago para vocês Coisas legais Coisas boas Eu quero que vocês Me ajudem a crescer Mas depende de vocês Porque eu estou trazendo Os vídeos para vocês Estou trazendo muita coisa legal Mas só vocês Que podem me ajudar Então eu mostro Nesses vídeos Para pessoas que Ainda não assistiram O meu canal Eu mostro os outros vídeos Tem paródia Tem desafio E tem muita cor legal No meu canal aí Então me ajudem Compartilhando os vídeos E eu trago para vocês Um conteúdo de qualidade Beleza? Então logo mais Eu venho com mais coisas legais Para vocês É nóis Tá chegando a hora Com Lã e Lucas Lux Você nunca perde a hora Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já Vai com o time do seu dia Boa noite Bom dia Boa noite Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Vai com o bumbum Chita chita chica 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 Vai com o bumbum Lucas louco vai te pegar É um papapá Ele sem lã vai te papá É dois papapá Ou ele é f... Tô morto Cheguei agora da academia Até mesmo mais lá Desde aquela hora Eu fui mais cedo hoje Porque eu costumo ir sempre Sete horas da noite Mas como tá muito perigoso Eu resolvi hoje mais cedo E já cheguei em casa Graças a Deus E aconteceu uma coisa muito foda O meu chapéu Tá quebrado Não sei se vocês prestaram atenção Eu coloquei fita no aqui Eu coloquei fita aqui Porque eu só tenho esse E esse é o que eu mais gosto de usar Principalmente pra fazer os vídeos Mas... Se alguém quiser me dar um chapéu, tá? Muito obrigado Eu já aceito Agora eu vou Descansar um pouco E daqui a pouco Eu volto com vocês O Thiago é meu único amigo Que faz a minha comida Você sabia disso? Eu peço pra ele fazer Café com pão Comida pra mim Ele é o único cara que faz Sabia? Vocês meus amigos Que tão vendo isso aí Isso aí não é pra ele não É pra mim, tá? Né Thiago? Verdade Aí aprendam com ele, viu? Me ajudem a ajudar vocês Vai com o bumbum Tchê tá, 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 t